Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No passado sábado, passava pouco das 9 da manhã, quando eu coludio um incêndio na zona técnica que abastece de energia elétrica o Hospital de Ponta Delgado. Foram necessários retirar cerca de 300 utentes, alguns acamados, bebés em incubadoras, num processo sem precedentes que deixou a ilha de São Miguel sem hospital. Nós temos uma situação dramática que está a ser resolvida muito graças à pronta intervenção dos bombeiros, das forças de segurança, dos militares, dos voluntários que, sem olhar a meios e correndo elevado risco, conseguiram naquele dia controlar e estabilizar a situação. Uma palavra de agradecimento ao Governo Regional dos Açores, que prontamente pôs em marcha as ações que lhe cabiam, ao Governo Regional da Madeira, que se prontificou a receber, como recebeu, várias dezenas de açorianos para tratamento da hemodiálise, e ao Governo da República. Porque na segunda-feira e num ato inédito, a Sra. Ministra da Saúde esteve in loco em Ponta Delgada a testemunhar a situação gravíssima que se vive. Agora é o momento de fazer duas coisas, duas coisas muito importantes. Pedir a esta Câmara e a todas as forças que se agilize, que se unam, que converjam para uma resolução célere de um problema que vai precisar de medidas célere. E uma segunda dimensão, que se olhe para a resolução deste problema como um problema central do país, porque é um hospital que presta apoio a 2 mil quilómetros de distância, muitas vezes a quem atravessa o Oceano Atlântico, e fundamental e único para uma população da Ilha de São Miguel, que neste momento tem o temor induzido de ter qualquer problema e não ter um hospital. E é este o apelo, é esta ajuda que eu peço a esta Câmara. Muito obrigado. Tchau, a próxima.